Povos indígenas, ciganos, quilombolas. São 28 segmentos diferentes que se reconhecem como populações tradicionais do Brasil. E para valorizar este público, o governo federal deu início à Semana de Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais com a apresentação de ações voltadas à garantia de direitos. Cirilo dos Santos Rosa é liderança da comunidade Calunga, maior território quilombola do país, que fica na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ele destaca a importância de sua comunidade tradicional ser reconhecida. Apresentar a nossa comunidade, apresentar o nosso dia a dia, né? O nosso passado é sempre divulgado através do turismo e através das imprensas, né? Cerca de 10 mil pessoas vivem hoje no território Calunga, nos municípios goianos de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. Uma pequena parte de um universo de mais de 3 milhões de pertencentes a povos e comunidades tradicionais em todo o país. Além dos mais conhecidos, que são os indígenas, quilombolas e ciganos, tem também os pescadores artesanais, extrativistas, pantaneiros, ribeirinhos e muitos outros. Um total de 28 segmentos que representam esses povos. E para garantir os direitos dessa população, o governo federal lançou nesta semana uma série de ações. Entre elas, o edital Oportunidade para Todos, que vai liberar um milhão de reais para capacitação em empreendedorismo e cooperativismo de povos e comunidades tradicionais do Amazonas e do Acre. Outro projeto é o Farinhando, que destina quase 530 mil reais para famílias da comunidade quilombola do Brejão, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para produção de mandioca e farinha em pequenas propriedades rurais. Também foi lançado um guia orientador para a atenção integral à saúde do povo cigano. Os ciganos são atendidos do âmbito da atenção primária à saúde, que é um direito de todos os brasileiros, mas há peculiaridades que aqueles profissionais de saúde que estão nas unidades básicas de saúde, eles têm que conhecer de maneira detalhada para que haja uma inclusão social maior. Um universo enorme de povos tradicionais, inclusive o Pomoriano fala a língua própria. A gente tem comunidade de quilombos que falam dialetos e nós estamos trabalhando nessa direção. Trazê-los para a visibilidade.